E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de PUBG Mobile, tá? Esse daqui é o PUBG 1, tá? Vamos com tudo aí, vou fazer um individual aqui, tá? Uma carreira solo aqui, vamos ver se a gente consegue um bom resultado, valeu galera? Vai deixando nos comentários aqui o que vocês estão achando da gameplay O que que o Tubarão tem que melhorar, entendeu? As melhores dicas aí, vai ser muito útil aqui pro Tubarão evoluir, beleza? E outra coisa galera, compartilha esse vídeo com amigos de vocês, tá? Meu canal 2 vai ficar aí na descrição, primeiro link, corre lá Dá aquela moral se inscrevendo, beleza? Brotando aquele like lá e vamos botar iniciar aqui que a gente vai com tudo aqui, tá? Vamos ver como é que funciona essa parada aqui, ó Estamos no level 10 aí, tá pareando aí Já chegamos no level 10, tá? Só que eu quero trocar, eu não vinculei essa conta a lugar nenhum, tá? Porque eu não tava conseguindo botar meu nome aqui Eu fiz aquele sistema quest ali E eu queria começar uma nova aqui que eu tenho que botar meu nome, tá? Se alguém souber como é que faz pra mudar o nome aí Deixa eu nos comentar aí, valeu? Vai ser top, tá? Tem 18, beleza? Vamos ver se essa partida aí vai ter... Vai ser mais rápido, né galera? Vai ser mais rápido, beleza? Show de bola Vamos lá, cara, os gráficos do jogo estão lindos demais Ah, beleza, show de bola e vamos que vamos pra brincadeira Tem umas casinhas ali, né? Vamos liberando a água ali Já vamos lutear logo ela ali É isso mesmo que eu tô escutando o barulho do mar? Vamos pegar logo a arma daqui, ó, show Pegar esse energéticozinho aqui Pistolinha, né? Ah, a pistolinha também mata Pega o kitzão aí, ó Beleza, show Agora eu tô escutando passos Vamos ali direto, galera Vamos ali direto ali Caraca, muito top, cara Muito top mesmo, beleza Pega a urzinha aí, ó Beleza, show Show de bola, vamos lá Já tá vindo gente pra cá, hein? Toma, seu atário Ele caiu, hein? Vou deixar ele sobreviver, não Já caiu aqui pro tubo, hein? Tem que ficar ligeiro pro colega dele, né? Vamos lá De repente ele caiu aqui sozinho, né? Tá maneiro, tá maneiro Caraca, aí dá pra escutar os passos, é top, né? Rapaz, como é que vai atravessar essa parada aqui? Vamos ter que atravessar nado? Sininho de cadeia, não tem um barquinho aqui? Vamos atravessar nado mesmo Seja o que... Seja o que Deus quiser, né? Vamos lá Vambora Ah, mas isso aqui é... É raso, né? Errado é de boa Errado é de boa Vambora, tuba Vambora Já matamos um aqui Solo versus Doom Botei sem querer, tá? Eu botei sem querer Opa, foge tuba Foge dessa zona aí que... Olha lá, tem um carinha lá Safado, rapaz Tentou pegar o tuba por trás aqui, ó Opa, que macumba é essa, moleque? Show E aquele candama lá que fugiu da gente? Vamos atrás dele, vamos atrás dele Caraca, eu tenho que... Eu tenho que aprender a negócio da mira aqui, galera Eu tenho que aprender a negócio da mira aqui, porque... Tá osso Ó, o tiro tá comendo solto ali, hein? Pensei que era... Vem pra cá, tuba Entra aí Entra aí, porra Caraca, tiro de todos os lados, mano Beleza, entra aqui pra segurar a tuba Entra aí Rapaz, que perrengue, hein? Bora aqui Tá vindo mais gente Tá ali, ó 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 Tá, moleque Come aí, come essa parada aí Porque o bagulho tá tenso aqui, malandro Show, show Beleza, vambora Isso aí era play, hein, tá, galera? Esse era play Não tem... Vambora pra gente Em 22 vivos, hein Um por cima aqui, né? Eu ainda não peguei a manhã do... Da... Da parada da arma, cara Tá dando um... Um recuo gigante, cara Gigante mesmo Pelo menos aqui a gente... Se não vier ninguém por trás, né? Bora, vambora Beleza Com o fone é outra história, né, galera? Rapaz, eles estão... Estão vindo por trás aqui, malandro Que isso Vamos lá Tá vindo de lá, hein? Hehehe Bagulho fica tenso, cara Vambora Vambora Tem 14... Tem 13 vivos, né? Tá vindo por trás, né? Tem 13 vivos... Tem 13 vivos... Com o fone é outra história, né? Será que é um caralho em cima? Não E aqui não tem porta não? Aqui não tem porta não Está ali de cima Vou botar 4x aqui galera Vamos botar 4x aqui Vamos tomar o AGC energético aqui para a gente ficar Bolado Estou ouvindo passos Toma Se vier Se vier vai tomar parceiro Se vier vai tomar Vamos ficar aqui na moita aqui galera Só Moleque Toma Toma parceiro Toma que é de graça Toma tua latinha aí Show Tá bom Podia fechar para a gente aqui né Se fechasse para a gente aqui era top Não fechou galera Infelizmente não fechou Vamos no miudinho Vai dar a árvore aqui ajuda a gente né Essas pedras Ali tem um carinha ali Tem um carinha ali Tem um carinha ali Toma Não ruxa não Não ruxa não Pai Não ruxa não Ele me viu Tentou ruxar viu Tá ali hein Tá ali hein galera Tá ali Deixa no comentário de vocês Se vocês são boot Ou se eu matei algum player Valeu Pelo menos estão lutando entre eles lá Vai ficar dois vivos aí Vamos deixar eles lutando Eles estavam ali né Ali ó Show Outro tá onde hein Ah Acho que é boot hein Eu acho que é boot Mas Eu sei que ele tá ali Naquela pedra ali Opa Eu tô na safe Eu tô na safe mano Ah 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 moleque Show de bola Deixa no comentário aí galera Se todos eles foram boot Ou se teve algum player Aqui no meio dessa brincadeira Aqui valeu Primeiro aí Matamos onze Show de bola Valeu Deixa aquele like aí Tamo junto Abração Fui